Música 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 Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos para me acalmar Sem seu olhar para me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da soledão Fazer feliz meu coração Já não me faz amigo O que passou, passou então Vem me, vem me, vem me Vem me, vem me, vem Vem me, vem Vem me, vem Obrigado!